É só fechar o meu pedido aqui Senão eu não janto né Até pensei em parar a live pra fazer a janta e depois voltar a live mas aí Já vou voltar sem piques Pronto Cara, pra mim todo piloto de flasmo é basicamente assim Ó gente, agora tem mais um novo tipo de fantasma, hein O fantasma do... Do chupacu de goianinha, sei lá Mas mano, ninguém quer mais fantasma, amigo A gente só quer um gameplay melhor Que dê pra se esconder de verdade E não tem que ficar dependendo de segurar uma porta Nem pra saber se tá segurando ou não Sei lá, velho Hum? Unstaffed soldier? Ah, de fato, eu posso colocar alguém aqui do... O squad com a Umbrella A Umbrella já tem um Psy na verdade O squad com o Halo então O Henrique Cadê o Henrique? O-lhom Que legal Pura bicho Ganhar a conta da existência Vai no suplemento de novo aqui, o suplemento é sempre útil É sempre o que falta Acabei de mandar na missão Quem? Escolar um Slayer Então Manda a Meg aqui Eu preciso que a galera pegue level Manda eu também vai Nós vamos trabalhar de mão em mão Com nossos novos alíos Tá Eu acabei de pedir Não é possível que é o meu Pera ai Deixa eu avisar para o cara esperar Pera ai Tchau 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 Pronto 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 Ta Tão muita coisa sendo feita Pronto 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 Plasma Granade, finalmente! Caramba! Eu tinha tirado esse negócio para ser permanente, agora todo mundo... Eu tinha desmarcado para o negócio não ser permanente tudo! Nossa, tudo permanente! Esperamos que apareça coisa para atacar isso! Mas enfim... Eu posso mandar mais gente treinar lá, eu acho! Espera ai! Cadê o trainee? Cadê o trainee? Não, não é o trainee aqui... Ah, põe esse jammer... Quatro dias de liberação, finalmente! Comandante, o Tygen e o Shen não serão felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso! Não tem codex na missão, Brad! Vai parar de ser chato, cara! Não tem codex! Inferno! Dispada, não tem codex na missão... Acho que eu vou mandar o SWAT... E aí... Ah... Eu acho que eu vou mandar o SWAT... Eu poderia colocar para você, né? Vou usar uma arma melhor de espada. Eu devo conseguir fazer uma aqui agora. Não tenho Stun Lancer, nem corpo do Codex. Aí me quebra. Mas enfim, eu tenho um especialista aqui? Eu tenho dois Psy. 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 Não está aparecendo a versão magnética dela? Eu tenho dois Psy. Não é essa daqui, velho. Eu tenho dois Psy. Aqui. Agora apareceu. Eu tenho dois Psy. Tá, você pode colocar este aqui. Também tem 6 Poderia dar um boost né, aí daria tempo de boa de fazer Eito, boa noite Minha filha, porque você trocasteou a roupa É que estou perniko mais difícil PC Ah, e você trocou né Ninguém fez isso, só você are aí Quer sentir especial ela Se ligue, minha filha Acho que é isso, não vou conseguir fazer espada melhor Então, tá precisando de uma outra pra você também Apenas quarentena Que é a força de atuñar Que é isso Disponho Que é a força do cavalo Por favor, as pessoas estão na posição de derrubar Eles vieram tres Caso eu teufa né, fica colocando a roupa sem eu pedir tá aparecendo uns recrutos aqui pra gente, deixa eu ver o que a gente tem aqui é, aparentemente o que eu customizei que falta aparecer, desistiu da vida vamos chamar isso aqui que tem, mira 80 mira 74 74 72 e 7 de vida 71 74 de vida é foda né dizer que tem 68 mas tem 7 de vida, é interessante deixa eu ver a luz ralo ralo quantos outros ralo eu tenho? 1 2, 3, 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 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 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 14 14 11 18 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 18 22 22 24 25 25 25 25 25 25 26 25 26 27 26 27 28 29 29 Aquele mal de 40k é muito bugado. 14 dias, vou tentar atacar um Dark Event, vou atacar um trem, ok. Pela ultima vez, não tem codex aqui cara, não tem, não pode adianta ficar pedido, não vai ter. O jogo me fala quando tem. Dá vontade de pegar ele e levar até a máquina que fala quando tem codex e esfregar na tela. Fala onde tem o codex aqui, filho de uma punta. A antena é só quando você atingir o nível 4 da infiltração, Matheus. O nível 1 normalmente é você resgatar um VIP. O nível 2 pode ser matar um Dark VIP ou extrair um refém de presídio. O nível 3 de infiltração é ou plantar aquela C4 na antena deles ou você destruir aquela antena que transmite sinal com bala. O nível 4 é a antena de rádio que a gente tem que botar um sinal nosso e o nível 5 é a base. Aí você libera a região. Tem destes? 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 Entendido? Em teoria auto-peaceful? Seria para tracer? Aparece Handgamer e não aparece Auto Pistol Vai entender É a cara dela essa arma Mas infelizmente o jogo não vai deixar fazer Então faz outra Pistol Cadê o filtro de colocar por ordem alfabética Laser Pistol, Mag Short Mag Pistol Soldado Eu gosto que você fixa a arma e combina mais com você E ela está evoluída também Então não vai ter problema Eu já estou sem aquele outro coleiro de novo Eu acho que eu fiz bastante Eu estou sem esse daqui Na verdade esse é o que eu tenho mais Era o outro Eu tenho que fazer uma pesquisa para isso Estou com 15 alóis só Tantoito que eu já fiz para esses caras Eu levarei o Skull Jack se eu tivesse Skull Mining Aí o Skull Jack vai ficar fixo com a sombra Que é basicamente a parada dela Hackear os outros Bob faz alguma coisa Bob faz alguma coisa Tem uma Warden Armor dando sopa aqui mesmo Tem uma Warden Armor dando sopa aqui mesmo Proteger o suporte não é importante Ok Ok Spanner de Magazine Air Trigger Não consigo virar essa arma Supressor vai ser interessante Embora eu acho que não deve funcionar Mas vai que Está ótimo por aí Esperamos que o Kameraman também tenha ido Tão um Bandeira Skye Ranger de Ao Deploiado De Aplausos De posicionado Vamos pegar a intel, vamos pegar esse de alien loot que eu preciso de uns aloe Vamos ver se vem Vamos escolher um quantum, que tem a galera do quantum que está ocupada O vermelho quantum está ocupado, então vamos utilizar o Aldir aqui Pode mandar junto um dos caras do Halo para ganhar a experiência 1% de chance de falha 100 experimentos para fazer isso Já deu, ok Esquadrão da SWAT aqui né Muito bom que o lugar que eu pedi comida hoje é rápido, né? Estou com fome O que eu acho? 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 Só que eu acho que o Hino Ateno É preciso fazer isso O que eu acho? Estamos fazendo isso O sinal de estresse vem desta área. A resistência confirmou que é um dos seus códigos, então estamos indo para oferecer uma extracção de emergência. Precisaremos segurar a área e escutar o VIP para o ponto de evacue. Fique alerta para contatos hostiles. Caralho. X. Ficla-1.5, coordenada de Handicap. Secure o 누구 e aproveite para o volume da działação para o espaço. O advent já sabe que estamos aqui, então sua posição não ocorre para a infra那 playground. E agora... Temos um grupo de equipe hostil aqui. Por que esse vídeo está ali nas costas de um caminhão? É a pergunta que eu faço É só para te atrapalhar Copie isso! Tudo! Estou indo! Estou morto Calma jogo, não aparece ninguém Relaxa Roubação essa Eu tenho certeza que é por causa do civil Confirmo a posição En marcha Affirmo Roger that On it On the move Aqui a barra está limpa Aqui a barra está limpa Temos um ataque Não tem um ataque Temos ali Não tem um ataque Está limpa E não tem um ataque Mas está limpa Não tem um ataque Então a gente pode fazer aqui um paredão da alegria E esperar que elas pareçam em nossa frente pra dar umas balas Se eu fizer um pra frente elas já iam revelar Eu vou ser amiguinho, só existe aí que vai dar certo Por aqui tem tropas de advent Esses aqui me vê Tome Cadê o resto do Overwatch, time? Estão me roubando ao vivas Deixa as Viper ir embora, elas estão nem aí pra mim Tiro desviado Gente, peraí, deixa eu pegar minha comida aqui que já volto Vamos lá né velho, como é que vou consertar essa bagunça que aconteceu aqui agora Chegou tudo ao mesmo tempo, os alienígenas, o meu pedido da janta, tudo de uma vez só Se eu ficar aqui pra atirar neles ali em baixo Vai ser um problema que eles podem me flanquear né Se a gente ficar aqui eles vão ter que avançar e provavelmente a gente vai atirar neles com esses caras aqui Isso se eles for querer atirar neles aqui né Ok, eu vou ir Parece uma opção menos arriscada Parece uma opção menos arriscada Embora a gente tenha em Taxi Psy também né Eu confio em você aqui Você dá pra limpar essa dali pelo menos Você dá pra limpar essa dali pelo menos Reb Gunner Aí você pode ir pra cá então Solta também, Alma Igne Você agacha e fica quietinho Vou ir lá agora Estou chegando para ajudar e ver aqui em It's Overwatch! Jalos! They're trying to pull back! Oh! Quem que passou minha calpa as Viper aqui, velho? Temos algum espião no chat aqui, gente. Temos algum espião no chat. Acho bom se identificar logo, senão vou dar ban. Quem que passou minha calpa as Viper que veio pra estrelhada aqui, velho? Acabaram de subir lá, velho. Brincadeira vocês, viu, mano? Eu achei que vocês estavam aqui com a gente, XCOM, pra sempre. Não dá pra confiar em ninguém mesmo, velho. Orders confirmados, voando. Realidade está voando. Tô morto, eu não entendi. Ok, eu vou. Eu vou sentar de novo. Ah, achei que tinha isso. O cara é bom, o cara é bom. Estou confiando em você aqui. Lighta ele. Eu entendi. Eu vou. Eu vou ver a posição. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Esqueci a caminho. Eu não entendi. Corinto 1 de ataque. O cara é só atingir o ataque. Alguém. Eu enroqueço. Então morreu Tá que roubadiço aqui, não tem nem porcentagem O jogo é 100% focado em RNG, você joga um negócio que não tem porcentagem, granada, ataque de ciônico, você quebra o jogo inteiro O que é isso? Mano, elas estão guardando um caixão lá em cima, eu não estou acreditando nisso Eu não estou acreditando nisso, meu Alguém passou a calma Fala nada pra vocês, meu Eu estou partindo Vamos para o local de frente Overwatch Vale, Fidei Eu acho que isso vai ser bem. Eu vou passar em vigilância. Eu não alcanço nem com a espada, elas lá em cima. Pera aí que eu acho que a gente vai na frente de novo. Pera aí. Pera, dessa vez não era aqui não. Ainda bem. É, por isso eu tenho que me aproximar mais aqui para a gente conseguir subir e depois bater nelas. No Overwatch. Eu te confio aqui. Affirmativo, cobre agora. Posso me instalar assim? Se você diz, não. Ok. Ah, velho. Ah, velho. Explorador. Eu tenho a cobertura. Realmente eu não queria que eu pudesse jogar ele. Eu tenho uma equipe de inimigos aqui. Agora dá uma ferradinha aqui, viu? Eu estou dentro da sua cabeça. Olha isso! Ele está morto! Ele tem que ser morto! Você tem Slug Shot, né? Você tem bastante armadura. Agora você tem mais armadura. Você está despejado? Não dá para dar Slug Shot porque eu não tenho Shot Porra, eu cometi Fires Dois Grazes, gente? Estão brincando comigo Era para estar morto se não tivesse sido só dois Grazes O que é isso? Estou bem 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 Olha o Bicel Quem não faz, toma A regra é clara A regra é clara Beleza 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 Ah, cara Espera o Swash está deixando a desejar, viu? Apenas Apenas Olha isso, cara Mais uma, velho Mais um Grazes Não, é piada Deve ser uma pegadinha Tem uma câmera aqui Revelei a Viper lá em cima Apenas O que é isso? O que é isso? Apenas Não, elas nem Camperaram lá em cima Não tinha nem como não revelar elas Apenas Esplode Você estava vulnerável Você estava vulnerável Apenas Essa galera aqui é para deixar morrer Eu acho É para deixar morrer 100% É porque ela É o quarto Grazed Quarto Meu amigo É para deixar morrer? Grande Deixar Apenas a arma Vamos dar outro tiro do Mecha agora Porque, né? Eles estão atirando ao lado Ele não atirou na gente Eu estou atirando Eu estou atirando Eu estou atirando Eu estou atirando Muita calma nessa hora Eu estou atirando Outro Grazed, velho Só para garantir Só para garantir que você vai soltar mesmo Solta ele, porra! Eu estou atirando Mais um, mais um Perfeito, time Vamos ver Será que não vai dar para flanquear ele Só que o único caminho que eu tenho para mandar ele ser consagrado aqui é pela escada Vem para cá Vem fudendo, cara Ok Quem que viu, mano? Caralho! 100%? Poderia, poderia mandar os 100% aqui Vamos ver Vou dar um dash para cá Ah, a gente não ativa o Overwatch, né? Muito bom, menininha! Vamos ver Dá para dar uma porrada naquele cara ali então O risco é a gente tomar um tiro Mas a gente tem bastante vida Só para tentar limpar o caminho, né? Vamos lá Tá bom, tá bom Agora que tirou o Overwatch Dá um pulinho para cá você Eu sei que você já está machucado Mas dá um pulinho para cá 29? 29 você me quebra Mas ele vai querer sair dali provavelmente Primeiro escala no core Vai escala Senão vai vir uns 3 atirar em você Isso parece um pouco para mim Tô maluco, deixa o VIP em paz aí, cara Que isso? Que isso? Que isso? O cara que tirou esse vice, velho Ah, não Tem alguns homens aqui Tem que ir embora daqui Tem que ir embora Hery você Tem que ir embora Não tem mato Então Tem que ir embora Deixa eu pensar nas minhas ações Você não vai ativar o Overwatch, né? Mata esse cara que vai vir Você aqui Estou sem visão da Viper É uma merda Se eu ficar nesse cover aqui, eles tem visão de mim pela janela É melhor tomar só o tiro da Viper É melhor tomar de todos os outros Então... Eu vou ativar o Overwatch Se eu ativar o Overwatch dele, eu posso... Tirar o que está com menos vida Errou o lixo Toma, poranhada Aí agora Vai para cá Vai para cá O Viper Eu não consigo mandar ele lá para cima ainda Deixar ele aqui Ok, eu vou Vem pegar um Ai... O que está lá? Espanhol A SPD é cheia de mutantes com poderes psionicos? Ainda está combinando bem. Cadê o Surpresa o corno? Vem pra cá. Cadê a Viper? Vai, 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 vai! Extraction agora! Estou correndo! Vem pra cá, corre. Mano, eu confio. Corre! Boa, boa, boa. Isso aí, Shadow. Tá, aqui você vai teleportar pra cá pra mim, ó. Sim, eu sou um Codex, como descobriu. Vamos machucar aquele cara ali. A sua mente é a sua frequência. Perfeito, perfeito. Você pode vir até aqui, que eles não vão ter visão. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem, 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 vem! A SPD é uma das equipes mais fortes sem morfar? A SPD não tem lá na plataforma Vermelie Passive. Vou procurar. Aí eu estou assistindo a Morph mesmo. Ele está em posição para evacuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Estou sempre feliz quando a truque voltou sem qualquer casualidade Não espero para uma melhor hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, esse aqui é meio limite para você Coloca Shredder Shadow Então vou colocar para você não ativar o overwatch, e esse daqui, para você dar parry em ataque melee. Achei legal que você tem o Killzone, o Killzone é muito bom. Killzone e Reaper também. Dois combos muito bons. Tchau, tchau.